Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Tenha paciência. Olá, ouvintes. E ontem ficou definida a situação da ex-prefeita de Quichelô, Fátima Gomes, que é candidata a terceiro mandato de prefeita pelo PT. O Ministério Público Eleitoral, como a gente comentou ontem, havia recomendado o indeferimento da sua candidatura. Mas quase na madrugada do dia 5, pouco tempo depois que a gente gravou o Balaio de Gatos, a Justiça Eleitoral deferiu o pedido de registro de candidatura de Maria de Fátima Araújo, conhecida como Fátima Gomes, para concorrer ao cargo de prefeita de Quichelô nas eleições de 2024. A decisão ocorreu após impugnação apresentada pela colegação para a frente Quichelô, mais trabalho e mais conquistas, que alegava restrições de elegibilidade devido à rejeição das contas da candidata referentes ao ano de 2013, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As acusações destacavam irregularidades como gastos com pessoal acima do limite permitido por lei e falhas na aplicação do percentual mínimo em educação. Em sua defesa, Fátima argumentou que as falhas eram passíveis de correção e não configuravam dolo. O Ministério Público Eleitoral recomendou o indeferimento da candidatura, mas a Justiça entendeu que as irregularidades apontadas não caracterizavam o ato doloso de improbidade administrativa e nem causaram prejuízo ao erário. Assim, Fátima Gomes segue apta para disputar as eleições de 2024, após a decisão que concluiu que a ineligibilidade prevista pela lei da Ficha Limpa não se aplicava ao caso dela. Bom, vamos dar uma volta no Ceará, para a gente ver como está a confusão das eleições. Está rolando muito fuá também lá fora. Olha só. Tenha paciência. O candidato do PL, a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, é, você sabe quem é, foi condenado pela Justiça Eleitoral a pagar multas que somam R$ 45 mil e a conceder direito de resposta ao candidato do PT, Evandro Leitão. A condenação ocorreu após André associar o PT a uma facção criminosa durante um debate na TV Band e em suas redes sociais. Evandro, em sua resposta, afirmou que as acusações são injustas e destacou que o PT trabalha pelo bem das pessoas. Segundo o juiz Vitor Nunes Barroso, as declarações de André Fernandes ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, atribuindo fatos falsos e injuriosos ao candidato do PT com o objetivo de influenciar eleitores. A Justiça determinou que a resposta de Evandro fosse divulgada no Instagram e TikTok de André Fernandes, por um período correspondente ao dobro do tempo que o conteúdo original ficou disponível. Além das multas por injúria e pela publicação dos vídeos, as postagens foram ordenadas a serem removidas. Foi isso, pois é. E lembrando a você que dia 13, tá? Tem debate da Mais FM junto com o Jornal à Praça e a Faculdade de São Francisco e um pool de retransmissão que contempla muita gente boa que vai estar acompanhando a gente, tá? Aqui da Mais FM nesse debate. Foi muito bem preparado, as regras são muito boas. Tem um bom tempo para que os candidatos possam expor as suas ideias, tá? E tem um espaçozinho lá, né? No final que, tema livre, pergunta, o candidato pergunta a quem ele quiser perguntar e aí a gente sabe que nessa hora o bicho pega, né? Mas tem uma novidade. O debate deverá ser transmitido pela Band, tá? A Band daqui no Ceará. Pois é, Iguatu, debate de Iguatu, sendo assistido por todo o estado do Ceará através da Band. Mais um passo positivo nessa parceria de sucesso, Mais FM, a Jornal à Praça e a Faculdade de São Francisco, né? Parabéns, muito bom saber que a política em Iguatu tem hoje conquistado esse interesse da comunidade, do estado do Ceará, dos cearenses, sobre o que acontece aqui. Na realidade, aqui acontece um fuar atrás do outro, né? E quem gosta de fuar na política, obrigatoriamente tem que passar por Iguatu, né? Tem que aproveitar e dar uma olhadinha também nesse nosso bala de gato, porque sempre tem novidade e sempre tem uma historinha diferente contada aqui e a turma gosta. Bom, voltando para o mundo da política, né? Olha, o Senado adiou a votação de um projeto de lei que reduz as penalidades da ficha limpa em caso de improbidade administrativa. A proposta já aprovada na Câmara pode permitir que candidatos punidos por má gestão de recursos públicos recuperem a elegibilidade para as eleições de 2024. O relator, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, sugeriu que o projeto seja debatido novamente quando houver consenso, buscando reduzir o impacto eleitoral dos artigos discutidos. O projeto altera o início da contagem dos oito anos de inelegibilidade para o momento da condenação, com o máximo de doze anos de perda de direitos políticos. Isso contrasta com a regra anterior, onde os oito anos eram contados após o cumprimento da pena, prolongando a inelegibilidade. A aprovação enfraqueceria, além da ficha limpa, uma medida anticorrupção estabelecida em 2010 após forte mobilização popular, que tem punido políticos envolvidos em desvios de recursos públicos. Pois é. Tenha paciência. Fraquece a fiscalização e depois estão reclamando porque o crime organizado está entrando para a política. Exatamente por isso. Tenha paciência. E quatro partidos lá em Calcaia, MDB, Agir, Avante e o PMB romperam a aliança com o PT e agora se coligam com o PSD. A saída da base de Valdemar Catanho, candidato do governo do estado à prefeitura de Calcaia, começou com o MDB, liderado pelo deputado Eunice Oliveira, que trocou o apoio ao PT para se juntar ao PSD, indicando Priscila Menezes, filha do vereador Tanilo Menezes, como vice na chapa de Naomi Amorim. Naomi, acompanhado da esposa, a ex-deputada Érica Amorim, de Priscila e de Tanilo, anunciou o novo acordo entre o MDB e o PSB. Tanilo, que também antes era aliado do prefeito Vitor Valim, que é do PSB, e negociava a vice de Valdemir Catanho, afirmou que com Naomi e Priscila, Calcaia, abre aspas para ele, vai voltar aos braços do povo, fecha aspas. Acredite se quiser. Tenha paciência. As campanhas dos candidatos a prefeito de Calcaia, de novo lá em Calcaia, o bicho está pegando lá também, não é só aqui não. No ar, em plantão policial eleitoral. Naomi Amorim do PSD e Emília Pessoa PSDB, são dois candidatos lá, um pelo PSD e outro pelo PSDB, foram alvos de ameaça de grupos criminosos, suspeitos de extorquir campanhas eleitorais no Ceará. A informação veio à tona após uma operação da Polícia Civil que prendeu, olha só, 25 pessoas envolvidas em práticas criminosas, incluindo extorsão de políticos. No total, foram 34 mandados de prisão preventiva cumpridos, sendo que nove dos suspeitos já estavam presos. O delegado Rômulo de Oliveira Neto, da Delegacia Metropolitana de Calcaia, esse cara está tendo muito trabalho, viu? Destacou que extorsões a políticos são mais frequentes em períodos eleitorais, especialmente contra os candidatos, como é o poder econômico, como prefeitos, né? No caso, tem dinheiro, a turma vem em cima. Em Calcaia, os alvos das ameaças foram os candidatos Naumia Amorim, ex-prefeito, e Emília Pessoa, deputada estadual. Naumia Amorim, né? É o cara que teve o irmão que foi pego com dinheiro na cueca na eleição que ele perdeu, tá? Eram só deles que estavam ali no entorno, né? No próprio irmão dele e outros assessores, foram 600 mil reais. Como é que guarda 600 mil reais numa cueca, hein? Explica pra mim. E foi notícia no G1 e nos canais de notícias de vários veículos de comunicação Brasil afora. Pois é. E tá querendo voltar. Pois é. Por isso que eu disse, acredite quem quiser. Calcaia de volta às mãos do povo. Ele também deu uma entrevista a uma emissora, né? Através de um bate-papo lá, aonde ele afirmava que era contra, né? Um programa que foi lançado lá pelo Vitor Valim, que é conhecido lá como Bora de Graça. Você não paga passagem de ônibus na região ali de Calcaia, né? E a coisa não pegou muito bem, não, né? Ou seja, o pessoal tava dizendo que isso estimulava até a violência, porque o bandido entrava no ônibus, e ficava, vou assaltar aqui, vou assaltar ali, vou assaltar aqui, vou assaltar ali. E ele acabou embarcando nessa conversa toda, dando a entender de que concordava com isso, e chegou a dizer que inclusive tinha cortado o vale-transporte dos funcionários dele exatamente por isso, porque parece que eles não gostavam de andar de ônibus de graça, porque eram lotados. É complicado, né? Difícil isso, né? Aí depois, como repercutiu muito mal, ele acabou emitindo uma nota, gravou um vídeo se explicando a respeito disso, tentando desde dizer o que disse, mas o vídeo é muito claro, não tem nem pra onde fugir. Infelizmente, pisou na bola. E ele tá tentando voltar, né? E aí foi como disse, né? Agora com a candidata Priscila Menezes, que no caso, veio pelos braços de Eunício Oliveira, que trocou o PT pra se juntar ao PSD. E aí, você tem a famosa frase que nós escutamos que calcaia voltaria aos braços do povo, dito pelo Tanilo, né? Que é, o pai da Priscila. Por isso que eu disse, acredite se quiser. Hoje faltarão exatamente 30 dias para a eleição do novo prefeito de Iguatu. A pergunta é, nesta corrida maluca, quem será? A resposta é sua. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balairo de Gatos de hoje. bom fim de semana, juízo, tá? Aproveite com a família, com os amigos, com os filhos, com a esposa, com a namorada, enfim, todos aqueles que são caros a você, tá bom? Seus pais também, muito importante. E segunda-feira a gente está de volta. Tchau, pessoal. Parfaites Sucupira! Parfaites Sucupira!